Um dia, todos os meninos se juntaram com Balarama para contar para a mãe Ashoda que Krishna tinha comido terra. Mãe Ashoda pegou na mão de Krishna e perguntou, meu querido Krishna, é verdade que você estava comendo terra? Krishna respondeu, Balarama e meus amigos estão mentindo, eu não comi qualquer sujeira. Se você acha que eles estão dizendo a verdade, por favor, olhe dentro da minha boca, veja por si mesma. Então, ele abriu a boca para ela como um bom menino. Mãe Ashoda, ao olhar dentro da boca dele, viu as coisas mais maravilhosas. Ela viu montanhas, ilhas, viu plantas, ar, o fogo, a lua, estrelas. Todo o universo, com aparência exterior, em todas as direções, com todas as coisas. Ela também viu Krishna no seu colo, bebendo leite. Ela pensou, isto realmente está acontecendo? Ou estou sonhando? Então, confusa, Mãe Ashoda ficou muito temerosa devido a essa visão. Krishna percebendo que Mãe Ashoda havia ficado com um pouco de receio, ele chama a sua Yoga Maya, a sua energia interna. Ela age, criando uma certa ilusão do ponto de vista espiritual. Mãe Ashoda, de repente, se viu com o amor por Krishna aumentando, e ela imediatamente esqueceu tudo que ela havia visto. Outra vez, em outras eras, haviam dois semideuses chamados Nalakuvara e Manigriva. Eles entraram no jardim do Sr. Shiva, ao lado do rio Mandaki. Eles estavam bebendo muito licor e desfrutaram de boa música e ficaram aproveitando das mulheres que viviam ali. Então, eles entraram no rio, que estava cheio de flor de lótus, e se divertiam como elefantes loucos, espirrando água para todo lado. Inesperadamente, o grande sábio Narada apareceu naquele local. Os dois semideuses, os filhos de Coveira, nem sequer se cobriram e com os corpos nus, eles não prestaram nenhum respeito ao sábio que estava ali passando. Para lhe ensinar uma lição, Narada amaldiçoou eles a se transformarem em árvores. Mas, de acordo com os Vedas, quando você recebe a maldição de um sábio, na verdade, você está recebendo uma benção. Aconteceu que essas árvores, uma árvore chamada Arjuna, que é muito comum na Índia, nasceram no quintal de Nanda Maharaj. Olha só a boa fortuna dos semideuses. Embora eles tivessem faltado com respeito com os grandes sábios, e ainda sendo amaldiçoados, a virarem árvores por um longo tempo, eles nasceram justamente onde Krishna apareceu. Uma bela manhã, mãe Ashoda estava batendo manteiga. Krishna subiu no seu colo para beber o seu leite. Ela sorriu apreciando a beleza de seu belo filhinho. De repente, lembrou que havia leite no fogão da cozinha, e que ele estava prestes a ferver. Rapidamente, ela colocou Krishna no chão, e correu para a cozinha, para salvar o leite do fogo. Krishna, que estava sendo amamentado, ele não tinha terminado ainda, e ele ficou com muita raiva, e com os olhos vermelhos e lágrimas falsas, ele quebrou os potes de manteiga, e pegou a manteiga, e ficou num canto comendo. Mãe Ashoda voltou e viu os potes quebrados. Ela começou a procurar em todos os lugares, até que encontrou seu pequeno filho travesso, tentando se pendurar, para poder pegar a manteiga que estava pendurada no teto. Ele estava coberto com manteiga, que ele havia comido, e agora estava dando o resto para os macacos. Krishna tinha os olhos muito agitados, pois estava com medo de ser pego. A mãe dele veio com um graveto, e ele fugiu bem rápido, o mais rápido que pôde. Ela o perseguiu por todos os cantos da casa e do quintal. Então, para repreendê-lo, aquela criança que estava com aquelas lágrimas de crocodilo, ela resolveu prendê-lo no pilão de madeira, e ela foi pegar uma corda. Ela pegou uma corda bem grande, e prendeu no pilão, e foi amarrar na cintura de Krishna. Mas quando ela foi amarrar na cintura de Krishna, ela viu que faltava um pedaço. Então ela novamente pegou outro pedaço de corda, amarrou aquele primeiro, e quando foi amarrar no abdômen de Krishna, ela viu que faltava outro pedaço. E assim, sucessivamente, isso aconteceu várias vezes. Quando Mãe Ashoda estava cansada, Krishna se permitiu ser preso por ela. Mãe Ashoda foi cuidar de seus afazeres. Krishna começou a engatinhar e puxar aquele pilão de madeira para onde quer que ele fosse. Então ele viu duas árvores, e passou entre elas, e o pilão de madeira ficou preso nas árvores. Ao fazer força para puxar o pilão de madeira, as árvores gigantes caíram no quintal de Nandamaharaja. Os meninos que estavam observando, disseram que saiu daquelas árvores, dois seres, tais como anjos, e começaram a prestar orações para Krishna. Eles disseram que eles eram Manigriva e Nalakuvara, e contaram sobre a ofensa que tinham cometido a um sábio, e a maldição que acabou se tornando uma grande bênção para eles. E assim que terminaram suas orações, eles subiram aos céus. Mãe Ashoda veio correndo para ver o que tinha acontecido com seu menininho Krishna, e ela pôde ver que a criança brincava entre as duas árvores que haviam caído. Todos os habitantes de Gokula ouviram aquele grande estrondo, e todos foram ver o que havia acontecido na casa de Mãe Ashoda. As crianças que tinham observado toda aquela situação, começaram a bater palmas, e falaram, Krishna passou direto entre as árvores, e delas saíram homens brilhantes, e começaram a falar com Krishna. Mãe Ashoda sorriu, e imaginou que as crianças, estavam só criando fantasias, e abraçou seu filho com muito carinho, e iniciou a pedir proteção para que esses maus eventos nunca mais ocorressem com seu filhinho.